Olha aí galera, eu tinha zerado aqui o Deus da Guerra 2 no modo normal, e agora eu vou zerar no modo Titã. Então vou fazer um gameplay aí sem comentário, e vamos ver o quanto que o jogo é difícil no modo Titã, ok? Que é o mais difícil de todos. Eu vou pular a intro galera, pra não demorar né? Então vamos logo direto ao jogo. Quem não é inscrito aí se inscreve no canal, deixa um like e vamos ver a dificuldade do jogo. Don't let him open the door! The battle is ours! I will make you summon! We haven't really moved you. I am the God of War! The battle is ours! Too fast! Apoio! Apoio! Nossa! Apoio! 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 Por favor, ele matou todos os mundos! Ele ainda tem algumas das poderes de um guarda! RUAR! Eu vou fazer você sofrer! Eu sou a governador! 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 É galera, acho que tá chegando no meu limite, eu vou tentar algumas vezes, mas eu acho daqui pra frente vai ser muito difícil. Eu vou fazer você sofrer! Ninguém vai me afirmar! Eu vou fazer você sofrer! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.